tá aí galerinha saiu um tucunarézinho primeirinho da tarde sabadão deu 41 e meio pescando aqui no lago final de semana inaugurando a reguazinha personalizada do canal gustavo senhor pescaria tamo junto galera show fazer a soltura desse campeão aqui agora para a vida garoto top 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 show e aí galera o parceiro pegou porrada na superfície não é moleque da explosão bonita show primeirão da tarde bota na régua aí bora bota aí tu que é mais fácil puxa aqui rapaz ele tem uma falta de graça aí galera vamos fazer a medição aqui do que o parceiro pegou aqui ó bota no 42 o meu deu 41 e meio o parceiro aqui deu 42 e meio rapaz passou do dino do meu eu chutei no 42 show olha a soltura dele aí pega a soltura do tucunaré do parceiro aqui ó tu é doido show tem esse bicho que tem força tem força moleque rola aí pega tudo em boa para as câmeras e aí galerinha e saiu mais o tucunaré e a superfície segundo do dia sabadão e macho top 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 olha o laguzão aí ó finalizando o dia já uns 5 e meia agora vamos medir esse daqui e solta ele ai galera mediu o bicho agora aqui esse daqui deu 40 40 43 e meia quase 43 e meia quase 43 e meia pescaria aqui no lago parceiro Marcelo lá acabou de chegar do lago lembrou o soco lá na contenção lá caiquizão lá estamos aqui galera fazendo a pescariazinha saiu 2 a tarde 2 de acima de 40 na guri a régua na guri a carretilha e aqui a pescaria tá boa já começou a animar amanhã promete pela manhãzinha cedo mas cheguei muito tarde estamos aqui galera já se inscreva no canal curte comenta compartilha tamo junto vamos armar um acampamento hoje por aqui e a noite eu vou ver se consigo fazer alguma filmagem aí pra vocês galera tamo junto oi galerinha preparando aquela picanha de respeito na beira do lago as carinhazinhas aí olha o barraco aí com as barracas aí fizemos aqui uma engenharia aqui pra ficar acampado aí pra salvar as coisas da chuva estamos aí o aru já tá no jeito vinagre de zinho só no só estourar a conversa não é que você achar que o sal não tá bom pode pingar um pouquinho de sal por cima que tá bom top 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 deixa seu like galera não é que a gente não é mesmo ele só é assim não é que a picanha não é salgante não ele salga na hora ele também receba parceirão João Clemilson aí na contenção tá tranquilo tá tranquilo que fofo aí galera se liga aí o acampamento nosso aí barraco montado lá no fundo o arroz já tá no jeito e nós estamos aqui bem na beirinha do lago mesmo amanhã vamos fazer aquela pescariazinha já curte aí galera deixe seu like comenta se inscreva no canal tamo junto e vai acompanhando a nossa pescaria aí bom dia rapaziada amanhecendo aqui na beira do lago tomando aquele cafezinho todo mundo já ajeitando a estralha começando a se preparar aqui pra descer pro lago começar aquela pescariazinha bora ver se sai um estucunãozinho hoje se saiu maior do que eu peguei né ontem peguei um de quarenta e três e meio bora ver se hoje saiu em quarenta e cinco todo mundo na contenção cafezinho aqui no jeito na beira do lago e aí clemento olha o nosso mexicuco aí pode ser pois é galera já se inscreve no canal aí curte comenta compartilha tamo junto galera tá aí galerinha vamos iniciar agora aqui os trabalhos jogar o caique na água olha aí olha o acampamentozão aí olha a proizazinha com as barracas aí caso venha essa chuva carrocinha ali barracazinha tomamos já aquele café o sol rala nasceu foi cedo agora vamos cair na quinago aqui galera chama olha aí galerinha saiu o primeiro tucunãozinho e o parceiro acabou de pegar o tagorinho e escapulinho e aí ó se liga galera lagozão da fartura domingão primeiro da manhã outro macho pega ele aqui pra fazer a filmagem aqui galera vamos ver quanto centímetro tá dando olha aí galerinha vou medir o bicho aqui esse daqui esse daqui deu 37 37 centímetros top 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 primeirinho da manhã vou fazer aqui a soldura desse desse lindão aqui pra vida garoto show tá aí galera preparando aqui o almoço aqui ó carnezinha na chapa bota aquela manteiguinha especial pra dar aquele tchan é tchan é rogar um pimentãozinha cebolinha o arroz já tá no jeito o parceiro o Clemson ali tá tratando uns piranha ali pra nós fazer um frito fazer uma farofinha pra mais tarde aqui acampado na beira do lago preparando o almoço o meu nome do lago é um tal de é um tal de fartura lago da fartura ó aí se liga me diz se não merece um like se inscreve no canal tamo junto galera vou lhe falar depois do almoço saímos roto tucunazinha na medic stick se liga no tucunarezão aí ó top 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 lagozão da fartura olha o tanto que esse tucunarelinho show vamos medir ele agora aqui aí galera esse daqui deu 39,5 primeiro tucunarelinho da tarde domingo esse daqui eu vou levar sinto muito esse daqui já vou garantir logo mudar a janta deixar aqui oxigeno no alicate esse daqui não vai pra vida não salamento oi galerinha pra finalizar o dia botamos na criança último do dia começar a carregar as coisas pra ir embora que o trem tá fraco nessa altura desse lindão aqui vida garoto show tá fraco oi galerinha e aí e aí e aí e aí